Mais Geek de volta! E vamos aproveitar esse clima aí que a gente tá falando sobre nostalgia, originalidade, prequels, requels e afins aí tudo. Será que nos games a gente também tem essas coisas, né? O pessoal falando sobre isso também? É, nos games a gente até consegue iniciar aí um debate, manter um debate, assim, construtivo, até a hora que começa xingamentos, né? Porque vai ter. Vai ter xingamento, mas sempre debatendo essa coisa de remake e... Eu ia falar reboot. Remaster. Remaster. Remaster ou remake, né? É aquilo, toda discussão, principalmente envolvendo idades diferentes, vai chegar no momento, ah, mas o jogo do meu tempo era do jeito. E aí gera outra pergunta, mas pô, então vamos entregar esse jogo pra nova geração. Mas aí não dá pra entregar esse jogo pra nova geração, porque a nova geração não suporta a tecnologia. E aí, pra não fazer isso tudo, eles pensam, então vamos fazer um remaster. Ou vamos fazer um remake. E aí fica aí, tipo, qual que é mais legal, qual que vale mais a pena, qual que é papo furado, porque tá entregando a mesma coisa de sempre, tô pagando duas vezes pro jogo que eu já tinha, só pra jogar no mesmo console. É uma discussão complicada e uma referência que a gente tem hoje, especificamente hoje, é o remaster de Chrono Cross. Sim. Realmente é um problema, porque assim, o jogo, ele se propõe a ser um remaster, obviamente. O que que é um remaster, então, gente? Ele vai melhorar o desenvolvimento dele nos consoles atuais, certo? Então ele vai ser portado de uma versão anterior pra nova. Às vezes tem uma melhoria no gráfico, mas essencialmente é a mesma coisa. Comparado em outras mídias, é você tirar do cassete e botar no CD, tirar do CD e botar no Blu-ray, sabe? É você atualizar o conteúdo visualmente pra novos equipamentos. Você não vai mexer no serve de gameplay, você não vai mexer em absolutamente nada. Normalmente não se mexe pra entregar um remaster. Ele tem remasters de luxo, tem remasters qualquer coisa. O Chrono Cross, jogo vendido a quase 200 reais, é um remaster meio qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu acho que faltou um pouco pra chegar no qualquer coisa, gente. Ô louco! Não, é que sabe por quê? É... É que aí já entra uma outra polêmica, que depois a gente fala mais tarde. Mas é que assim, de novo, o meu problema com o Chrono Cross é que assim, ele não foi um remaster bem feito, nem se propondo a ser só um remaster. Por quê? Porque a gente tem uma evolução de jogos na questão de mecânica, game design e todas essas coisas que sempre melhoram. Com ação dos anos. É, tanto é que um exemplo claro que a gente tem aí, por exemplo, a série do Persona, que sempre o novo jogo é muito melhor que o anterior. Questão de mecânica, questão de combate, é sempre evoluído. O 2 é sempre melhor que o 1 no videogame, quase sempre vai. É difícil ter uma exceção, mas obviamente que vai ter, mas normalmente o 2 é melhor que o 1. Sim. Mas aí o que a gente tem? A gente tem um RPG de turno que ficou parado no tempo. Né, Chrono? Não? É. Não, mas é que assim, o que eu sentia, porque eu nunca tinha jogado Chrono Cross e eu queria muito experimentar a franquia, só que aí ele ainda tá travado naquela coisa de apresentar a mecânica com textos e textos e textos e textos. Que era o jogo. Que atualmente a gente não tem muito mais esse ânimo pra ficar lendo. A gente sabe jogar RPG de turno, a gente vai lá e pá, 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 pá. Ele tem umas nuances ali em questão de ambientação de arena e tudo, só que parece que ficou meio datado. Ele super ficou datado. Isso é fato. E aí o que acontece? Eles fizeram um remaster numa coisa que ia se beneficiar muito de um remake. Por quê? Porque o gráfico ficou péssimo, ficou muito datado, você tem queda de frame rates. Imagina, de um jogo, de quantos anos tem o Chrono Cross, gente? Uns 20 e... É de 99. 99? É. Vamos colocar uma média aí de uns 20 anos, vai, gente. Um jogo que tem aí 20 anos, ter problema num Playstation 5 de queda de frame rate. Que é só um remaster, gente. Essa galera que faz mods, né, que cria atualizações pros jogos de forma ilegal, eles conseguiram melhorar o jogo muito antes do remaster oficial. de uma forma melhor do que o remaster oficial. Assim, o remaster oficial entrega uma história inédita, que é um negócio que tinha saído só no Satellaview lá, que é um... É, não é inédita, né? É o Radical Dreamers. Que não saiu no acidente. Não. E não saiu daquele Satellaview. Agora você pode acompanhar por essa versão oficial. Bonitinho. Só que é só também. Eles não melhoraram o suficiente que a galera que fez ilegalmente conseguiu alcançar um grau de melhoria aí, né? Isso é uma pena. É uma pena, é uma pena. Mas remasters normalmente trabalham basicamente o visual, alguns de uma forma melhor, outros de uma forma melhor. Um exemplo bom do que aconteceu recentemente com a Activision, ela tinha entregue um Tony Hawk Pro Skater HD. Foi uma porcaria saiu em 2012, se eu não me engano. E alguns anos depois, alguns não, muitos anos depois, 2021, se eu não me engano, 2020, 2021, o Tony Hawk... Não, foi em 2000 e... não foi em 2019? Ah, foi por ali. Em 2019 e 2020. Em 2019 e 2021, você tem ali um momento onde a Activision relançou uma versão remasterizada do Tony Hawk com os dois jogos juntos para você jogar ao mesmo tempo. com música do Charlie Brown Jr., conseguiram colocar uma música do Charlie Brown e é um dos remasters mais adorados pela galera que gosta de pegar remaster. E a Activision já tinha entregue duas outras atualizações de jogos bons, que foi o Crash Bandicoot, Insane Trillage e o Spyro, que tinha um modo, inclusive, de você voltar para o gráfico antigo apertando o botão. assim, é tudo muito bonito. E deu super certo. Eles tiveram um trabalho melhor, um talento melhor no cuidado para apresentar esse jogo antigo, que já tinha uma mecânica boa, para os consoles novos que a galera precisasse. É master de tomar muito cuidado, porque eu vejo a grande maioria deles meio que como caça-níquel, assim, eu acho muito ruim. São, certa forma são. Porque o pessoal, eles fazem o mínimo do mínimo para ganhar uma grande em cima da nostalgia da galera. E a galera compra, porque a galera amava esse jogo e vai jogar. Eu não sei vocês, mas eu vejo o remaster da seguinte maneira. Principalmente quando é console que eu já tive que passar para frente. Enfim, é a chance de eu ter aquele jogo que eu já tive no console que eu estou usando agora. É basicamente isso. Mas tem gente que não gosta. Pô, porque eu vou ter esse jogo que eu tenho no Play 3 e no Play 4? Que é uma troca meio sacanagem essa daí, né? É. Atualmente, gente, a minha opinião sobre remaster é que assim, se dá para fazer um remake de repente, mesmo eu não achando a melhor coisa do mundo, o remake de Final Fantasy 7. Vamos deixar claro isso daqui. Ah, você não gosta? Não, não acho a melhor coisa do mundo. É diferente de não gostar. É... A questão dos remasters atualmente é porque a gente tem aí consoles com retrocompatibilidade, a gente tem emuladores a rodo, você tem o SNES Mini, por exemplo, que é um emuladorzinho ali, você tem Raspberry placas aí que você consegue jogar os jogos anteriores. Você tem o NES Mini e você tem a loja virtual da Nintendo vendendo os jogos do Super Nintendo também. Tem, você também tem o PlayStation Classic que eles venderam também, o Mini. O Switch, né? Você pode jogar. O Switch, exato. O Switch, então assim, você tem aí recursos de retrocompatibilidade junto para jogar esses jogos sem ter o remaster na geração anterior mesmo, porque você tem acesso. Você não precisa de um remaster, sei lá, para PlayStation 5. É comodidade. É comodidade. É comodidade, mas é assim. Acaba sendo um negócio meio preguiçoso, como o Clay disse. Ah, é, para as empresas, para mim, é caixa. É para fazer caixa, eles não gastam, eles gastam comercial, gastam propaganda. Se fosse para fazer um negócio mais bacana, como a Thais falou, faz o remake mesmo, como foi o caso, por exemplo, do Trials of Mana, que os caras refizeram o negócio inteiro. Assim, é o mesmo jogo, só que eles botaram algumas mecânicas atualizadas com os gráficos que não são top, não é top da geração os gráficos, mas é muito bonito. Eu sou muito fã de remake, assim, principalmente quando tem um talento envolvido aí, eu gosto muito do Trials of Mana, eu achei incrível o Final Fantasy, eu tentei jogar Final Fantasy 7, eu não joguei na época, eu tentei jogar anos depois, não consegui, não dava para mim. Normal, porque ele teve um remaster também antes de sair o remake. Sim, que saiu para PC, inclusive. Para PC e para PlayStation 4 também. Exato, que tinha abertura bonita. Mas aí que está o mesmo problema do Chrono Cross para mim. Sim, sim, sim. O jogo acaba ficando datado se ele só tem um remaster. Eu não consegui jogar Chrono Cross, exato. Mas aí o remake envolve muito mais coisas, envolve time, envolve dinheiro, investimento em tecnologia, que hoje fazer um jogo, mesmo que seja um remake de um jogo que na época custou mil dólares, hoje vai custar provavelmente pelo menos um milhão. Sim. Cara, olha essa diferença, assim, a quantidade de gente envolvida, é difícil, ainda mais a chance de você entregar e a galera, pô, que bomba, não vou comprar. É um investimento, mesmo da nostalgia, o cara pode... Por exemplo, no Final Fantasy VII, o remake, eles tinham essa preocupação. Claro, eles tinham. Porque ele é muito diferente da versão original dele. Principalmente que ele é a primeira parte do remake, não é nem o jogo inteiro. É. Como é que o cara faz a primeira parte do jogo e se não der certo? Vai parar? Provavelmente vai, mas não vão, né? Tipo, vão continuar fazendo. Vão. É porque o Final Fantasy VII, ele se propôs não só a trazer os personagens com aquela roupagem nova, com aquele design mais atualizado pros gráficos de hoje, como ele também mudou a mecânica. Se você tiver um action junto, você tá andando ali, você tá batendo, mas você pode voltar pra opção ali de batalha de turno. O que eu ia falar de questão de gráfico também é que a gente tem, às vezes, uns remasters aí desnecessários. Sim. Pra que que a gente quer remaster de The Last of Us já, gente? Ah, então. A gente teve dois remasters de The Last of Us, na verdade. Ele saiu no Play 3, a gente teve um remaster pro Play 4 e aí o que tá sendo planejado agora, essa é uma história bacana de até comentar, porque agora eles estão planejando um remake de The Last of Us 1, porque eu não sei se vocês fizeram a culpa, mas ele vai fazer 10 anos. E ele saiu primeiro. Não. É. Não. Não. É, Thaís. Não. Ele vai fazer 10 anos. E aí, a ideia de um remake, quando você coloca esse peso da data, essa comemoração nas costas, não fica tão estranha. Primeiro, porque é um remake, não é um remaster, né? Tipo, eles vão refazer tudo, vão entregar uma nova experiência, provavelmente baseada no que foi o The Last of Us 2. Mas ainda assim, na nossa cabeça, tipo, cara, o jogo não precisa disso. O jogo é jogável, completamente jogável hoje. Sim. Não há necessidade. Mas, se você botar a data comemorativa em cima de 10 anos. Mas tem jogo hoje em dia que não é bonito, igual ao The Last of Us 1 ainda. Exato, exato. Ele ainda é muito bonito ainda. A Naughty Dog sabia usar o processamento do presente com ninguém antes. Sim. O Sports Uncharted, né? No caso. Que ganharam um remaster, dois remasters seguidos. Aí eu no Play 4 e no Play 5. Então, eu acho que é assim. Remaster, às vezes, é aceitável quando você faz aquelas coleções. Uhum. Por exemplo, o caso do Kingdom Hearts mesmo. Para entregar o... Saiu um pacotão. Que eles fazem o pacotão. Mas eu merecia, porque tinha muitos jogos espalhados em muita plataforma. Tem. Então, às vezes, para facilitar, ok, beleza. Uhum. Para facilitar o acesso ali, a gente junta tudo em uma plataforma, a gente adapta, faz o remaster de um jogo que saiu ali para DS e você coloca ali no Playstation. Sim. Beleza. Sabe o que eu gostei? Dos dois remakes do Yakuza. Yakuza Qwami 1 e 2. Porque os dois primeiros do Yakuza saíram no Playstation 2. Não dá para jogar. Saiu uma versão HD deles no Wii U, abandonada. Aí fizeram o collection do 3 em diante, do 3 ao 5, no Play 4. E... São ok, porque são no Play 3, mas o Qwami 1 e 2 são excepcionais, assim. Para aqueles que saíram no Game Pass também, não é? É, exatamente. O primeiro Qwami ainda usa o motor gráfico antigo, mas o Qwami 2 usa o motor gráfico do Yakuza 6, do 7. E, cara, é outro jogo. É incrível, incrível, assim. É um remake que eu agradeci muito dele ter saído. Não espero um remake do 3, apesar de que provavelmente vai sair um dia, mas se sair, obviamente que eu devo comprar. Mas eu acho que tá bom ali. O 1 e o 2 eram os que precisavam. E os HD remasters que saíram no collection funcionam tão bem quanto, assim, sabe? É bom. São escolhas. Escolhas. É, fica aí para a gente pensar se a gente realmente quer continuar tendo remaster ou remake, né? Porque a gente tem uns remakes bons atualmente, né? Tem muito bons. Até o Pokémon mesmo, o Shining Pearl ali, eu achei muito bonitinho. Meus amores, eu quero saber de vocês aí de casa, o que vocês acham dessa treta toda? Vocês acham que remakes tem que ser um negócio ou os remasters ainda tem chance aí no mercado? O que vocês acham sobre isso? Deixa nos comentários as redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. E você aí de casa também não deixa de acessar o nosso portal geekreer.com.br. Lá tem muita coisa relacionada ao videogame, mas também tem cinema, mangá, anime, tem tudo de notícias a críticas. Você precisa dar uma conferida, então vai lá por conta e acessa. Boa! Sempre lembrando de dar um pulo lá na nossa loja, loja.geekreer.com.br. Beleza? Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!